A preocupação da Rússia Comunidade de Azucu, Bairro Pite, é o serviço do saneamento que a estrada e a direção referem, mas agora o que é o impacto do movimento do transporte. O seu habitante, o Tadeu Manuel Patricio, é uma barra que está fazendo um desastre e o fato de referem, o que resulta limana em Tohar, e o serviço do saneamento que a estrada não está ao Fale Alcatrão. Também o Tadeu representa a Comunidade de Azucu, Bairro Pite, e a sua companhia que a estrada não está a Fale Alcatrão, não é o problema do risco para a minha vida. Tadeu Manuel considera a companhia que a estrada não é a hija responsabilidade, também que a estrada não é a comunidade que a estrada não está a Fale Alcatrão. E a parte seducida, observação jornalista, o governo da Comunidade de Azucu, e a companhia que a estrada não está a Fale Alcatrão, não é a hija qualidade da Fale Alcatrão, e a área de Colmera. Abraão Amaral, Jacinto Fuka, XMN.